Mauro Você não vai abusar da inocência da Marisol Você cala sua boca, Riquinho, porque quem manda aqui sou eu Cínico Princesa, você pode confiar em mim O gatinho tô amarradão em você Aproveitador Eu já te falei, essa gata tá na minha Vai ser moleza arrancar a grana da Marisol Mário Namorado de Marisol Ganha a vida explorando as mulheres Eu me garanto com a mulherada Elas caem no meu papo E aí é fácil Vem aí, Marisol